Música Oi amigos, como é que vocês estão? E gente, eu tô muito animada hoje porque eu vou trazer uma coisa inédita, sabe? Tô um pouco nervosa porque eu estou com medo de ser julgada por vocês Eu nunca fiz gameplay aqui no canal, sabe? E eu sou uma gamer horrível, uma gamer péssima Eu sei de um joguinho que tá bombando muito, que eu sei que vocês amam muito Que eu vejo em todos os lugares Que é o famoso Stumble Guys Eu não faço a menor ideia se eu sou boa, se eu sou ruim Igual eu falei, nunca trouxe gameplay antes Então eu tô fazendo uma novidade, sabe? Testando uma coisa nova, vendo se vocês gostam E quem sabe eu não posso trazer mais quadros desse estilo aqui pra vocês no canal Como eu falei, eu não sou uma gamer muito boa, sabe? Eu sou uma pessoa esforçada Mas eu namoro um pro player, gente Meu namorado, ele é um jogador muito profissional E eu trouxe ele aqui, ó, gente Ele tá completamente obrigado, como vocês podem ver Pro player, você forçou muito a amizade Gente, ele é game Nossa senhora Eu vou deixar inclusive o canal dele aí Ele tem um canal no Twitch Ele joga tudo, qualquer tipo de jogo E ele arrasa, tá? Ele tem até uns setups gamers aqui, ó Microfone profissional, computador dele Eu vim pra casa dele gravar esse jogo Porque na minha casa eu não teria a menor condição de fazer isso daqui pra vocês E ele vai ser o meu tutorial, o meu guia no dia de hoje, né, mãe? Nossa senhora, gente Você tá preparada? Não Meu objetivo com essa live Já que é a sua primeira vez jogando É fazer você conseguir pelo menos uma coroa no Stumble Guys Gente, eu não sei o que que é coroa Mas vambora Gente, já tô aqui com o fonezinho, tá? Eu tô me sentindo muito gamer Muito profissional E o Enaldi abriu uma tela aqui, gente E tem um dragão aqui Eu não sei se eu tô gostando desse dragão Eu achei muito bonito Eu sou o Cidagrão aí? Então, é uma skin, na verdade Mas se você não gostou, você pode escolher outra Não é minha conta Não, quero ter mais bonito Não quero dragão, não Ó, você quer girar uma rolita E tentar tirar uma skin nova Ver se tem sorte Ou você quer escolher uma que eu já tenho? Ah, tem roleta? Tem roleta Ah, eu gosto de roletas Vai, pega a roleta Gente, será que eu vou ganhar um look legal? Pode girar, vai, girar Onde que gira? É aqui? Rosa, 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 rosa O que é isso, o Enaldi? Na verdade, isso é gema Isso não é skin, não Gira de novo Pera, é dinheiro? É tipo dinheiro pra você girar outras soletas Mas calma, dá pra eu comprar coisas na vida real com ele? Não, isso não é uma criptomoeda Você tem mais três giros aí Se não vier Eu quero uma roupa rosa, Enaldi Rosa, 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 rosa A Mayra não ganha, eu nunca ganho roupa Ganho até em rosa, mas não é roupa Isso é ficha Então vamos fazer o seguinte Gira essa roleta aqui, ó Essa aqui, ó Visual épico, eu gosto de coisas épicas Então vamos lá, tomara que seja algo bem épico Rosa, 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 rosa Ah não, Enaldi, não quero ser zumbi não, véi Eu troquei um dragão pro zumbi, eu fiquei mais feia Volta pro dragão Não, vamos começar pro dragão mesmo Tá tudo bem, vamos lá, vamos jogar com o dragão Você quer escolher uma minha? Eu tenho várias aqui, ó Aí tem, por exemplo, você disse que é rosa Tem essa aqui, que é rosinha Tem essa aqui, que é rosinha Deixa eu ver Ó, olha aí Ó, tem uma galinha O meu time é torcido pro Atlético Mineiro, gente E o mascote da gente é um galo Deixa aí nos comentários pra qual time você torce E qual skin você escolheria Eu vou escolher a da galinha Então tá, vou te ensinar a jogar, Aninha Ó, você anda no mouse, não tem erro E W, A, S, D pra se mover Se você apertar o número 1 perto de outro personagem Você dá um soco nele, que é uma habilidade que eu tenho E aí você pode atrapalhar ele a chegar na final É tipo uma corrida Seu objetivo é chegar mais rápido que os outros do outro lado E avacalhar o colega E avacalhar o colega Tá bom, aprendi Tá, então pode começar? Pode Tá escolhendo o mapa Vamos ver se vai cair no mapa fácil pra você começar O mapa é rosa, o mapa é rosa, o mapa é rosa Não é rosa Mas parece ser legal Então vamos lá, gente Parece que é uma corrida Ó, W pra correr, tá? Aperta o W Ah! Espaço, pula Espaço, espaço Pula duas vezes Ah! Calma, calma Não! Tomei! Tomei na cara, Enaldo Enaldo, eu só tô tomando Eu tô perdendo dinheiro Quando eu sou atingida Eu tô liberando dinheiro Esse dinheiro Eu tô muito rica Esse dinheiro é o skin que eu tenho Ah tá Socorro, gente Hoje a gente não tá entendendo nada Gira o mouse pra você ver melhor Ah, tá Nossa, gente Difícil esses tambogais, hein? Pula, pula Boa Pulei, ó Eu sou pro player também, Enaldo Ih, tomei na cara Eu só tomo na cara Não, tomei na... Uh, tomei na cara Calma, faz o seguinte Pula duas vezes Eu só tomo, Enaldo Meu bem, 10 pés de classificar Falta... Falta dois, meu bem Dois Eu fui eliminada Bom O meu best-in não deixava eu jogar Eu só apanhei Você tem que classificar na primeira fase Entre os 16 primeiros Se você não classifica entre os 16 primeiros Você pede Tem que começar de novo Ah, com o pedagadinho Eu quero voltar pro dragão Vou colocar uma skin top Se eu tivesse com o dragão Eu teria vencido Coloquei o dragão Agora vai, gente Tá? Ó, joga de novo, tá? Mantenha a calma Tô calma Você tem que passar entre os 16 primeiros É eliminação É libertadores Ih, esse mapa é difícil Não pra mim Tá bom? Eu sou um dragão Vai na mãe Já começa no barra, barra Espaço, passo Pra você correr a pleno Ih, ó Cadê? Pula, 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 pula Não, você morreu Calma Ah, isso é lava? Espaço Mas eu não sou um dragão Pula, pula, pula duas vezes Isso, cuidado lá Não Gente, eu só sei cair Ai, eu achei que isso daqui era lava também Ai, tudo é lava? Calma, calma Isso Ih, tomei Ô, véi, você tá bom Você tá parecendo um bote Mas um bote não tem que ser bom, não Pula, barra, barra Isso, boa, ninha Nossa, eu sou muito boa, velho Isso daqui é lava também? Não, isso aí você pode virar não Boa, ninha, boa Você fez um tempo que eu nunca vi Pula, pula, pula Boa Ai, eu sou muito boa, gente Eu quero Nossa, eu morri Vai no amarelo, vai Eu tô nervosa Vai, pula, pula Ai, não, gente Não é pra mim Não tô conseguindo, não Eu não consegui uma classificação até agora Eu tô ficando desmotivada E pra conseguir uma coroa Você tem que classificar três vezes Ganhar, ganhar Pra quem cair na coroa? É, é vitória É tipo troféu Ah, tá Eu queria um troféu Vamos fazer o seguinte Vamos mais uma partida E dessa vez você vai com calma Com calma Respira Eu tô achando que você tá muito afobada É porque eu quero ganhar muito Se você ganhar Eu vou te dar cem reais como consolação Pra te incentivar Esse mapa aqui, meu bem Ele é o seguinte Os bloquinhos caem Quando você fica em cima Então, ó No início Você pode sair andando por aí E tentar descobrir Qual que é o bloquinho verde Qual que é o bloquinho vermelho É tipo round six, né É Vou seguir na galera então, né Faz o seguinte Calma, calma Calma, calma Calma que dá tempo Que ninguém descobriu o novo ainda não Não, não Pera aí não Pera aí não Os caras tão Não Os caras tão indo pela esquerda Sai pela direita, meu bem Vai, vai Ah, você perdeu Não, não perdi não Não apareceu eliminado ainda É, mas a Noltan A gente já passou ali Não, não apareceu eliminado Eu não fui eliminado ainda Então calma, calma Barba É o meu momento Vai, vai, vai É o meu momento Isso Eu ganhei Calma Gente, vocês são muito boas Ó, você classificou Agora 16 pessoas vão embora E agora você disputa 8 vagas Cara, é a minha primeira vitória Não estamos loucados Mas você não ganhou não Minha primeira vez Minha primeira vitória Você perdeu Não perdi não, ganhei Mas você ganha quando acaba Você ganha a coroa Ih, esse mapa é difícil, tá Meu bem, são 8 só que classificam Tá, eu vou me esforçar Vai Não deixa esse bastão verde Bater na sua cara Tá, não deixa esse bater na sua cara Boa Boa Isso, oi Ai, bateu Calma, calma, calma Isso, meu bem Tava demorando pra apanhar Calma, cuidado, cuidado No meio tem um buraco Em que você cai não Nossa, gente Cai de paraquedas Em paraquedas Isso, calma, calma Aí, dá barra a barra Que você já chega lá Isso, boa, meu bem Boa, meu bem Boa, pulou o caminho Boa Tô tentando Mas só apanho nesse jogo Nossa Eu só apanho, velho Já era, meu bem Não Já era, não Já era Ih, já era Isso é muito ruim Mas você tá começando Você tá no início Início assim mesmo, tá Gente, o que que acontece Eu acho que tá faltando Um pouco de observação Quero saber se eu Que sou ruim mesmo Ou se é o jogo Que é muito difícil Então eu vou botar você Pra jogar essa rodada Pra eu ver o seu desempenho Pra ver se eu sou um pedaço De lixo Ou se o jogo é difícil Ó, se eu jogar e classificar Eu vou colocar você na final E a final você joga Que seja Mas eu acho que você vai perder também Porque é um jogo muito difícil Ó Por enquanto ele não tomou Ah, tomou uma lamada Na barriga Engraçado Que nessa fase Não é lava não É só lama, né Ó, presta atenção, meu bem Tá vendo aqui, ó Esse jogo É um jogo de malemolência Você tem que ter uma Uma desenvoltura diferenciada Pra jogar, tá vendo Presta atenção E como todo jogo Tem uma coisa que se chama maldade Tá vendo aqui, ó Esse bichinho que tá aqui do meu lado Aqui Tô Você bateu nele Bate nele Eu queria saber fazer isso Ele ficar esperto Você viu É só purificar como Caramba, velho Você é muito meridoso Chocada E aqui, ó Presta atenção Isso aqui é jogada De jogador caro Todo mundo tá ali, não tá Aham Você mandou por fora Entendeu? Entendeu, amanhã? Mentira E aqui, ó O que eu faço aqui ainda, ó O que é isso? Eu vou dar um soquinho aqui ainda Só pra mostrar que eu sou Você vai perder sua vaga, Reinaldo Quase que eu perdi luz Gente, ele é muito bom Ó, sou eu que sou muito ruim Ó Você ficou de primeira Não, calma Eu quero te deixar numa final Porque se você conseguir Vim ser uma final Que é o melhor dos melhores Você consegue uma coroa Tá bom Então me manda pra final E aí eu vou jogar Pra valer Gente, o Reinaldo tá jogando mais uma partida Porque ele é muito bom E ele vai me colocar na final Que aparentemente eu vou jogar Só com os melhores jogadores E aí eu posso conseguir A minha primeira coroa Eu tô aqui observando ele jogar Pegando todas as técnicas dele, assim Só oito passam E... Reninha, está na final Vai lá Agora Eu tenho que segurar o B.O, né, gente De estar na final Vamos ver se eu vou Se depois dessa observação Se eu melhorei ou não Tô nervosa Eu bem concentra Concentra Que vai ser difícil Ó, esse já jogou Esse já jogou Ó, eu fui um desastre, né Mas tudo bem Pelo menos eu conheço o mapa Vamos lá Gente, ó Já passei por aqui Primeiro obstáculo foi Você tá bem Você tá em uma das primeiras Segundo foi Segura Ai 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 Aí meio que Buraco Não Não Meu bebê Você não tá conseguindo Passar de um estágio É porque é um estágio Muito difícil Calango TVT ganhou De geral É assim Meu desempenho hoje Você diria que foi quanto? Sei lá Menos dois Nossa Gente, o Renaldi me deu menos dois Mas eu vou provar pra ele Que ele está errado, tá? Porque eu observei bastante Eu tô sentindo que a evolução Ela vem Ela vem agora Ela vem ao vivo Então vamos lá, ó Já é um mapa Um mapa um pouco mais complexo Parece, né? Agitado, agitado Vai lá tudo certo Vamos lá Vamos lá Desvia desse negócio aí Eu sei, né? Boa, boa, boa Jogou bem agora Agora desvia das bolas de boliche Tô desviando Desvia desse negócio aí também Tô desviando Sai do bem Sai do bem, sai do bem Sai do bem Cara, olha É nítida a minha evolução, gente Do início até agora Olha aqui Como é que eu tô evoluindo Vai, eu quero te dar suco Cuidado, fica esperto com ele O que vem de baixo não me atinge Ih, atingiu Tô preso Vai que sai do bem Vai que sai do bem Vai que vai dar Vai que vai dar Minha primeira aprovação Vai ser minha primeira aprovação Boa, 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 boa Nossa, eu tô muito orgulhosa de mim Boa Isso, é isso Gente, eu classifiquei Um ponto bom Agora Nossa, eu classifiquei Somenta classificar agora pra final Pra final E ela vem, gente Agora vem Eu senti Você já jogou esse mapa? Você conhece? Já joguei, gente Ele é difícil Vai dar certo Vamos lá, gente Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Nossa senhora Trompação Eu não gosto que trombe em mim Boa, meu bem Tá jogando bem Isso Ah, não Sabe, você não pode ficar Barra, 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 barra É barra, barra Levantou Barra, barra, levantou Ixi Nossa Ah, não, gente Já tá vindo tão bem Não é possível Ai Eu só tomo, velho Não dá tempo de recuperar Gente, não foi essa vez Que eu consegui classificar Mas eu tive uma evolução, né, Nalto? Olha Se for levar em consideração Que você conseguiu passar Passar para a segunda etapa Você de fato melhorou Eu queria deixar realmente Para jogar ao vivão com vocês Mas eu vou treinar Vou melhorar Vou estudar E se vocês gostarem muito desse vídeo Eu posso voltar E quem sabe trazer Eu ganhando a minha primeira coroa E jogando estambulgais com vocês Então é isso Espero de coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigada por ser meu professor Tá? Você é um ótimo professor Apesar de perder a paciência comigo Às vezes E me chamar de ruim Mas faz parte Um beijo muito grande Gente, não se esqueçam De se inscrever no canal A gente já tá quase chegando A um milhão de inscritos E também a gente deixa o seu like Um beijo muito grande E até a próxima Eu não assisto meu canal Não sabe despedir E até a próxima